They said they wanted speed, they said they wanted power. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Revirap TV. Peças para ganho de performance ou peças para perda de performance? Sabia que às vezes você pode estar comprando peças para ganho de performance e perdendo performance no seu Honda? A gente quer te explicar porquê. Hoje a gente vai falar desse Civic 2.0 de nona geração que chegou aqui na Revirap e a primeira coisa que recebeu foi o reflexo absoluto da K-Tuner. Contrariando algumas afirmações de que não vale a pena fazer um reflexo de ACU num carro aspirado 4 cilindros, pode ir lá na playlist desse carro e você vai ver os ganhos expressivos de performance e de potência em dinamômetro somente com o reflexo absoluto da K-Tuner. E a gente também montou nesse carro o estágio 3, o reflexo absoluto da K-Tuner, nosso intake, cold air intake da Revirap, o nosso catch-delete ou downpipe e a gente quer falar dessas duas peças um pouquinho para você hoje. Vem aqui. Esse é o sistema pessoal, original do carro, o intake original do carro. Aqui fica a TBI, fica lá no carro assim. Imagina que a frente do carro está para cá. A TBI está lá. Aqui, o que a gente vê como essa caixa grande aqui, a caixa de ressonância para tirar aquele barulho que você tanto gosta quando acelera seu carro e ele está com um intake. E aqui é o ponto primário onde vai puxar o ar, tentando preservar o máximo o sistema de intake de puxar ar da frente do radiador, lá perto do motor, para evitar que o ar aqueça. Beleza. O que a gente tem aqui comparando o intake da fábrica com o cold air intake da Revirap? A gente tem então, seguindo a mesma posição, nós temos mais ou menos isso aqui. E a gente tem um fluxo muito mais liberado e homogêneo de ar que não acontece no sistema original. O sistema original vai mudando as características por onde ele passa, até cair dentro de uma caixa com o filtro. E isso gera uma inconstância de velocidade do ar, por ele ter que estar passando por ambientes onde o ar perde velocidade e cria principalmente turbulência. No nosso sistema não vai haver nenhum tipo de turbulência. Por que você quer um cold air intake? Primeiro detalhe é que você vai ter o ar na temperatura mais baixa que se pode conseguir de qualquer sistema de intake. No caso do Civic, pessoal, nunca se deve usar o que chama-se de short ram. A gente vai explicar daqui a pouco porquê. Então o cold air intake vai trazer para você a melhor relação de temperatura de ar. Obviamente, quanto mais frio o ar, melhor o carro vai andar. Tem pessoal aí das cidades onde esfria muito e esquenta muito, tem essa característica. O pessoal fala, cara, como o meu carro anda no inverno. É isso mesmo. A mudança é muito grande. Olha aqui embaixo aqui a proporção de temperatura e ganho de potência. Para você entender qual é essa relação. Quanto mais você vai esfriando o ar, mais porcentagem de potência você vai ganhando. Outra característica do nosso sistema é que a parede, o sistema é feito de alumínio, obviamente, por favor, pessoal. Um sistema desse tem que ser de alumínio. E é um alumínio muito fino, uma parede de 1.3 milímetros. Para que isso, Rebirap? O que a gente quer aqui? Uma troca rápida de calor. Esse material é um material que é caro. Mas se você quer ter aí um compromisso com performance, você precisa ter o material hardware correto para que você possa ter, então, uma troca de calor extremamente rápida. A mais rápida possível. Você quer que um carro desse, de repente, parado num sinal, vai de fato aquecer porque não está passando ar por dentro dele. Ele saiu, logo que você começa a andar, o ar começa a passar aqui dentro, como a parede é fina, ele rapidamente, ele já baixa a temperatura e já te entrega aí um ar de excelente qualidade. A fábrica, pessoal, se preocupa em trazer o ar do ponto mais frio possível. E aí você encontra sistemas de intake para um carro desse, onde sai da TBI, encontra aqui com um pedacinho de cano, que geralmente, se é de alumínio, é de um alumínio extremamente grosso, porque de fato é mais barato. Você encontrar um alumínio com parede bastante grossa, não troca calor aí com eficiência e logo depois o sistema de filtro. O que acontece? Ar quente, fisicamente falando. Já mostramos a conta aí para você. Você tem uma perda de potência muito grande e a ECU do seu carro está lendo o carro entrando ar a 50, 55 graus, 60 graus. O que ela faz? Ponto de ignição lá para trás. E você, de fato, perde potência colocando um sistema desse, principalmente se você não calibrar o carro. Aí você tem dois problemas. Você tem o lugar do MAF do carro. Aqui, pessoal, vai um sensor que lê temperatura de ar e ele faz uma conta pelo fluxo que ele está recebendo. Ele entende isso em voltagem, transforma isso para uma informação para a ECU. A ECU fala, nessa voltagem, eu tenho que estar entregando essa quantidade de combustível. E quando você troca todo o diâmetro aqui do sistema de filtro, você tem essa relação toda perdida. E você tem um carro, geralmente, muito ruim, às vezes até engasgando para usar. Dá uma olhadinha aí o que que Mercedes, o que que Audi, o que que Volkswagen fazem nos seus sistemas originais. Está passando aí as fotos para você ver que eles procuram trazer o ar do ponto mais frio possível, porque sabem da importância disso. E aí você vai comprar um intake, o cara me coloca isso aqui de aço inox, que vai manter eternamente a temperatura do seu carro. Um filtrinho aqui na frente está perdendo desempenho. Ponto. Não há o que discutir. Vamos aqui para outra peça de performance. Esse aqui é o nosso Cat Delete, ou nosso Downpipe, que vai se encarregar de tirar o catalisador do carro, que é uma parede. O motor é uma bomba de ar. Quanto mais rápido ele ingerir ar em mais quantidade e com qualidade, ou seja, temperatura, e mais rápido ele botar esse ar para fora, mais desempenho ele vai ter. Então, o nosso Downpipe, e aí sim, existe a importância de ser de aço inox. Obviamente, com o calor que faz aqui, ele não suportaria. E o aço inox mantendo temperatura é excelente para a performance do carro, no caso da exaustão. Nós temos aí uma cabeça fundida, preocupada com o fluxo. E quantas vezes, pessoal, a gente já pegou carros que chegam aqui, ou às vezes que a gente está fazendo uma calibração com o carro fora, e quem fabricou o Downpipe não teve a menor preocupação com o posicionamento do sensor. Aqui vai um sensor que vai ler o resultado da mistura do carro, já no escapamento. Esse sensor precisa ficar num posicionamento correto, numa profundidade correta. E não foi uma nem duas vezes que a gente viu isso acontecer de forma errada. Vamos lá, meu nobre. Olha lá, a ponta de leitura aqui e aqui, ok? Aí aqui e o sua peça aqui. Então, vai lá, rosqueia. Olha lá. Isso dá ao tuner uma informação de mistura errada, e é nessa informação de mistura que o tuner vai precisar confiar para fazer a sua calibração. Então, para confiar num sistema de Downpipe, obviamente, sem olhar somente essa parte, você tem que olhar a construção, você tem que olhar a durabilidade de um sistema desse, você tem que ter muita atenção ao fluxo e posicionamento aí do sensor. O nosso é feito de uma forma para ficar impecável na entrega do resultado, do que a sonda está lendo de mistura. Você pode encontrar os resultados dessas peças, e não só delas, mas o resultado também de somente um Reflex num carro desse, que é algo que você pode receber aí na sua casa, no seu trabalho. Basta entrar em contato conosco. Se você tem um Honda 2007 acima, vá na nossa playlist, entra aí, Heavy Rap TV, vai nas nossas playlists. Nós temos aí Acordes, nós temos Civic SI, temos HRV, temos CRVs, temos todo tipo de Honda, e você vai saber como receber. Ou somente o Reflex, isso pode ser aí na sua casa mesmo, ou comprar algumas peças, levar, são peças que são feitas para o carro. Portanto, qualquer mecânico pode fazer essa instalação, e depois a gente entrar e fazer o ajuste para você. Você também pode contar, para finalizar, com nossa preparação estagiada. O que é isso, Heavy Rap? A gente faz para você o Reflex. Passou seis meses, Heavy Rap, eu quero uma melhora de desempenho. Cold Air Intake. Beleza, a gente te manda o Cold Air Intake, manda a unidade que fez seu carro, e a gente não vai te cobrar para poder fazer o reacerto. Para finalizar, porque eu me recordei de uma coisa importante. Cold Air Intake, ganho de performance overall, de baixa até alta. O ganho é overall, porque qualidade de ar entrando, e mais quantidade de ar entrando, sempre é perfeito, em qualquer condição. Down Pipe, Cat Delete. Ah, eu tenho uma CR-V. Não instale. Não instale, não é porque a gente fabrica, e caberia isso aqui porque o motor é um linha R, que a gente vai indicar para você. Por que, Heavy Rap? Quando há a obstrução do seu catalisador, o motor tem um ganho até expressivo de baixa. Você vai sentir seu carro mais sensível de baixa com o catalisador no lugar. Ao retirar o catalisador, o motor fica muito livre, perde um pouco de força de baixa, mas ele ganha em altos RPM, de médio para alto RPM, então há um ganho. Se você quer colocar um Down Pipe no seu carro, e você é um cara que só anda de baixa, e está objetivando torque, aquela encostadinha de pé, não coloque Down Pipe no seu carro. Não estamos falando de carro turbo, tá pessoal? Estamos falando de carro aspirado. Se você quer um ganho overall com o Dead Intake, se você quer ter um carro para render bem, de médios RPM para cima, perder um pouquinho, que com o Reflex da Key Tuner, ainda vai ficar muito mais forte de baixa do que você deixar o carro original com o catalisador, você coloca as duas coisas, e você vai ter um desempenho aí de alto RPM, com a melhor condição que se pode ter. Obrigado. Se você chegou até aqui, não se esqueça de checar os vídeos desse carro para você entender melhor o que cada peça dessa traz de performance. Nós somos a HeavyRap, trabalhamos exclusivamente com Hondas, HeavyRap Key Tuner, Honda New Palm. Tchau, tchau, tchau.